Olá, ouvintes da Rádio Claretiana FM, você que nos acompanha neste canal, sábado maravilhoso, é um sábado de sorte, estou aqui no Nore da Vila Maria, onde está em exposição o Fusca mais desejado do Brasil, que vai ajudar a alimentar muita gente, estou aqui com o presidente, que traz detalhes sobre as ações que estão acontecendo hoje, o Fusca ficará aqui no Nore da Vila Maria, até que horas? Nós pretendemos ficar aqui até as 4 horas, quando a gente tem que encerrar para fazer o acerto, e aproveitar, de antemão, te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que você nos dá a São Vicente de Paulo, e convidar o povo que vem aqui ao supermercado Nore fazer suas compras, comprar suas coisas, e colaborar com o lado de São Vicente de Paulo e com as famílias que necessitam de uma cesta básica na cidade. O valor do ingresso é R$ 20,00, R$ 10,00 fica para o lado de São Vicente de Paulo, e R$ 10,00 vai em confecção de cesta básica para as famílias que precisam. Essa é uma ação do Movimento Abatatais, com o apoio da ACE e também vendas das entidades, e hoje é o último dia, porque o sorteio acontece pela Loteria Federal, Paulo? Acontece pela Loteria Federal na noite de hoje, né? E a tua sorte está aqui nas nossas mãos, está aqui na nossa mão. São os últimos bilhetes, Paulo. Está aqui na mão dos Vicentini, em frente ao supermercado Nore da Vila Maria. Mais uma vez, até que horas vocês estarão aqui, comercializando os bilhetes? Até as 16 horas nós estaremos aqui. Venha para cá, participe. Olha como esse Fusca é lindo, galera. É o Fusca mais desejado do Brasil. Ano 95 está ajudando a matar o muro. Vem cá, senhora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai ganhar, vai ganhar o Fusca? Vai ganhar ele, claro. Mas esse Fusca já é meu, e aí? Não, não, não. Ah, ah, qual o nome da senhora? Vem cá. Maria Paliscir da Aranha. Já é seu? Então já monta lá. Paulo, obrigado. Ó, venha para cá, porque faz bem, fazer o bem, e você estará ajudando a matar a fome. Vem cá, não, não, vem cá. Vem cá, qual que é o nome da senhora? Tereza. O carro já é seu? É meu. Doutor Tereza, chega mais aqui, ó. Está escrito em nome de Jesus. Acabou de me cobrar um número agora. Doutor Tereza, mas todo mundo quer esse carro, o que acontece? Se nós ganhar numa turma, nós faz uma refinha dele. Que gostei, muito bom. Está aí, ó, gente, ó, gentileza gera gentileza. É muita solidariedade. Vem aqui e adquira o seu bilhete para concorrer a esse Fusca lindão, ano 95, o Fusca mais desejado do Brasil. Movimento contra a fome. Quem tem fome, tem pressa.